Meme de garota em frente a um incêndio é vendido por 473 milhares de dólares. Foto de Zoe Rott foi feita em frente a um incêndio controlado em 2005, o retrato foi vendido como um NFT, uma imagem que tem um certificado único de propriedade. Uma foto de uma garota que sorri, em primeiro plano, enquanto um prédio queima no fundo se tornou um meme já clássico na internet. Feita em 2005, a foto agora foi vendida por 473 milhares de dólares, 2,5 milhões de reais, ao ser transformada em NFT, a sigla vem da expressão, token que não se consome com o primeiro uso, em inglês, na prática, é um selo de autenticidade digital que garante a propriedade de uma imagem, e faz do comprador o único dono da imagem, as informações são do jornal, independente. A foto foi vendida pela própria retratada, Zoe Rott, hoje uma mulher de 21 anos que estuda na Universidade de Chapéu, Rio. Abaixo, veja uma reportagem do Fantástico sobre os NFTS. Segundo o, independente, a imagem foi registrada pelo pai da menina em 2005, ela virou um meme pela expressão levemente sádica ao ver uma casa pegar fogo. Há uma sugestão sutil de que ela mesma tenha sido responsável pelo incêndio, o que não é verdade. A menina e o pai estavam passeando pelo bairro da cidade de Mebene, no estado da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, onde viviam, quando o incêndio acontecia. Rott decidiu transformar a foto de seu pai em um NFT depois de receber um telefonema. Em fevereiro, ela foi convencida de que a imagem poderia render uma boa soma de dinheiro no mercado de NFTS. O NFT da foto não foi vendido em dólares, mas, sim em uma criptomoedã, o Ethereum. A cada vez que o NFT for revendido, Zoe vai receber 10% do valor de transação. Rott e seu pai procuraram um agente especializado em pessoas cujas imagens foram usadas em memes e, depois, conseguiram dinheiro com a piada.